E aí O que é isso aí? e que a gente chama de água, e que a gente chama de água, e que a gente chama de água, Eu gostei de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. Então, o que é que eu tinha que fazer com os meus colegas, que me conheciam muito feliz e amado com os passagens? Isso é muito diferente. Simílamente, quando a gente estava em um hotel, quando estava em um hotel, nós trabalhamos em um colegas, nós trabalhamos com comida, nós trabalhamos com a casa, nós trabalhamos com música e nós trabalhamos com a dance. Eu estava com muito mais de uma vida, porque eu estava muito a vida, e eu estava fazendo isso em uma vida com meus juniors. Eu estava com um grande mais de um estacionamento, nós nos sentimos para um dia para o dia. Nós nos damos com a training para os passagens, Porque se o nosso plane, se derrubar na água, se derrubar na água, se derrubar na água, é chamada de ditching. Nós nos ensinamos a saber como podemos salvar os passagens na água. Eu não estava indo para a água, mas nós tínhamos uma camada de uma camada. Eu usava com uma camada de uma camada de uma camada de uma camada de água, de uma camada de uma camada de uma camada de água. Eu usava muito mezzo de água, e meus dois vermelhos da tears, meus colegues, os seguidores, muitos colegues, eram muito medo. E eu o medo muito de ter que, como que, nós nos ensinamos de surfar em um duro, pra isso na frente nossa camada. Um também um est area de um estikinga, um estio de uma camada de essa camada de uma camada de uma camada de um estio, o seu filho é um ladrão pequeno, e vamos fazer o seu serp preparado para jogar o rato no rato então meu amigo Sr. Tinha, ele ficou muito tritando, ele caiu com ele com bruxes não, ele se tirou tudo então, eu me lembro do que, com o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz e eu tinha muito a palavra. Eu tinha muito um amor de nada, muito bom, que eu ensinava em Samadhi. O meu pai, os meus amigos, que eu ensinava em um amor de nada. A palavra de nada que nos dá um amor de nada. Agora eu me lembro, então eu como eu deixei a minha cabeça, eu vi a minha cabeça, então eu vi a fazer uma maneira de nada. E quando eu vi a nossa cabeça, eu me senti um amor de nada, e eu me disse que era muito forte e muito forte e na sua vida e aakásh eu não sei se eu estava indo e meu corpo se desflocando e quando eu saí e o guarda que nos guarda ele diz que me dê que ele não vai sair ele disse que eu estou indo eu não sei se que o meu amigo e eu não tinha nada de ver com o que eu tinha feito. Por isso, meu corpo estava voando. E depois, quando eu estava em meu corpo, eu tinha visto onde está meu corpo, e eu estava no meu corpo mais longe de um raço, e eu me deixei de pegar um lado, e eu me deixei de pegar um lado, e eu me deixei de pegar um estirp, e eu me deixei muito bem na raça. Eu me deixei muito de ver com o raço. E eu me deixei muito. E segundo, Exatamente, quando o aeroporto é um aeroporto na terra, o aeroporto era de água. O aeroporto era de água, então o aeroporto era um mock-up em nosso treinamento. E aí nós nos levamos. E aí nós nos preocupamos muito com a height. Muito. Então, algumas pessoas ficam rotevam que eu não me deixei, porque eu não me deixei, mas eu falava. E aí eu falava que tia, vamos com o meu lado. E aí nós estamos fazendo um monte de hight, um monte de hight. Nós vamos falar de um monte de hight e de um monte de hight. Usamos sempre que a gente vai aprender. Exatamente, o que nós vamos fazer, o que passengero também. A gente vai fazer um monte de hight. Então eu fiz um monte de hight, um monte de hight e muito bom. Quando eu me dedico a sombra, eu tenho que ter que ir para lá, eu me dedico a que eu tenho que ter um corpo. Então como eu estou fazendo uma forma de parte, eu me dedico a que eu posso fazer tudo, eu me dedico a você. Agora eu estou com você, meu amigo, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Então eu quero dizer que essa coisa é muito brilhante de nós. o nosso grupo não tem medo de sentir qualquer coisa, o nosso corpo não tem como um pouco. Agora estamos com a hora de dar. Então vocês estão vendo hoje em dia. Hoje em dia, conversa com o dia em dia. Mãe, o show. E aí